Oi meus amores, hoje vou estar trazendo para vocês uma receita de biscoito de polvilho azedo, é isso mesmo aquele biscoitinho que faz croque croque, quando você morde ele quebra e se desmancha você apertando de tão torrado e crocante que ele fica, muito maravilhoso esse biscoito, espero que vocês gostem e me sigam lá no Instagram meus amores, é receita da Tati underline, vamos lá fazer o nosso biscoito de polvilho azedo vamos aos ingredientes do biscoito de polvilho, aqui eu tenho 500 gramas de polvilho azedo aqui eu tenho 175 ml de leite integral, aqui eu tenho 125 ml de óleo, aqui eu tenho 225 ml de água a água tem que ser fervendo, vou ferver essa água meus amores, um ovo inteiro e 15 gramas de sal pronto pessoal, aqui eu vou acrescentar primeiramente o sal, olha, vou dar uma misturada, o sal aqui no polvilho olha, misturou, agora eu vou acrescentar aqui, nada mais nada menos do que o leite tudo junto, o óleo lembrando meus amores, que eu já botei a água no fogo para ferver, eu quero que essa água ferva certo? já está ali, quando ela estiver bem fervendo, eu já vou colocar aqui, vou dar uma mexida tem que mexer aqui bem, para colocar a água, certo? para agregar prontinho vou mexendo aqui e já volto pronto pessoal, aqui eu mexi até quebrar todos os bolinhos, está vendo? só com colher, está vendo? aí agora aqui minha água já está fervendo ferveu bastante essa água, viu? borbulhou com gosto mesmo, muito quente então aqui agora vamos mexer, para escaldar essa massa, ó vou misturar aqui está bastante quente, então não pode ser com a com a mão, certo? quando esfriar, se você quiser usar a mão, pode aqui agora eu vou bater ela bem e deixar ela descansando prontinho pessoal, ó aqui, já mexi bastante, está vendo como ela ficou? aí aqui agora eu vou deixar ela descansar um pouco, para colocar o ovo ela vai descansar para dar uma esfriada, para me colocar o ovo, certo? não posso colocar o ovo aqui com ela ainda quente, não aí vou deixar ela dando uma descansadinha para esfriar, para colocar o ovo, certo? pronto aqui pessoal, agora a massa já descansou está vendo? já descansou, dei uma esfriadazinha aí agora eu vou colocar o ovo e vou ver se ela ficou no ponto ideal, certo? vou dar uma mexidinha aqui, para agregar bastante esse ovo na massa dar uma batida olha dá uma mexidinha aqui tem que mexer bastante, para o ovo agregar bem aqui aí depois já voltamos para mostrar como ficou, certo? olha pessoal como ela ficou bem homogênea, ó tem que bater ela bastante pode ser até com a mão, certo? olha ficou homogênea bem homogênea assim, ó bem elástica, parecendo um chiclete ó como ela está lisinha quando ela estiver lisinha aí a gente vai ver agora se ela está no ponto, certo? desmanchar todo o carocinho pronto pessoal, deixa eu mostrar aqui foi tudo a quantidade certinha não precisa colocar mais água para amolecer nada olha como ela fica bem homogênea, ó o ponto dela, ó tá vendo? fica parecendo um elástico bem cremoso ó, homogênea e você, quando ela cai, que ela botar na forma ela não vai se derreter, não ela vai ficar firmezinha, certo? então aqui, agora eu vou colocar na mão de confeiteiro já botei aqui o bico e aí, vamos lá, né? se você não tiver o bico de confeitar, gente vocês podem colocar no saquinho plástico aí corta o biquinho não muito grande, certo? um biquinho pequeno no saquinho plástico um saquinho de açúcar bem forte, firme e aí, só mandar brasa botar na assadeira já vou colocar aqui vou botar na assadeira pra vocês dar uma olhada pronto, pessoal aqui eu tenho a assadeira levemente untada com óleo vocês podem colocar aí o óleo da preferência de vocês, certo? ó pode fazer palitinho pode fazer as bolinhas rosquinha agora o bico sendo pequeno é bom que ele vai sair não vai sair tão grande e ele vai sair mais fino vai ficar bem assadinho vai ficar mais crocante olha que legal pronto, aí já voltamos pra gente ver como é que ficou, certo? prontinho aqui já coloquei na assadeira vou colocar o restante da massa em outra assadeira essa aqui eu vou levar ao forno a 250 graus e vou deixar mais ou menos de 15 a 20 minutinhos, certo? aqui está os biscoitos olha quando chegar aos 20 minutinhos no forno aí vocês reduz de 50 graus para 180 porque com 20 minutinhos eles começam a crescer aí uns até estouram tá vendo, gente? ó aí vocês vão diminuir pra 180 e aí vão esperar assar mais 15 ou 20 minutinhos aí vocês vão tirar olha levemente assado aqui embaixo aí sai tudo branquinho clarinho tá vendo, gente? olha aí agora eu vou botar pra esfriar tudo sequinho aí eu tenho aqui uma bandeja olha coloquei um paninho de prato limpinho aí eu vou colocar aqui nessa bandeja pra eles ir esfriando certo? prontinho, pessoal aqui está os biscoitos de polvilho gente olha eu tenho uma bandeja já saindo do forno na foto vocês vão ver a quantidade tá faltando mais aqui certo? eu vou gravar logo esse que eu tenho que dar a saidinha pessoal olha só a tonalidade como ele fica ó bem tá vendo? ó vai depender do forno de vocês aí, gente ó ele fica assim, ó certo? olha pra aqui que maravilha, ó ó como fica bem crocante então é isso aí, pessoal meus amores vamos provar o biscoito de polvilho olha só como ficou crocante, ó ó ele quebra na mão ó, gente, ó de tão crocante que é então vou experimentar agora quando você termina de tirar do forno coloca ele espalhadinho pra esfriar aí ele vai fazendo assim, ó croc, croc, croc aí é porque ele sai no ponto tá bem coradinho e bem torradinho crocante meus amores se gostaram do biscoito de polvilho dá um joinha se inscreve no canal que é só alegria beijos tchau 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 tchau